Ninguém larga a mão de ninguém, mas quem agarra a mão da mulher trans, travesti, assassinada, antes de completar 35 anos, a sangue frio, ninguém larga a mão de ninguém, mas quem segura a mão do fuzil, que amordaça verdades, enraiza saudade, solidão no peito da mulher negra, ninguém larga a mão de ninguém, mas qual é mesmo a mão que vocês seguram? É a mão cheia de calos, é a mão dos que se calam, ou é a mão da brancura? Ninguém larga a mão de ninguém, mas quem segura a mão da feiura? Ou só a mão do padrão, a mão do padrão da ditadura? Ninguém larga a mão de ninguém, é lindo na novela, quero ver tua mão protegendo a favela ametralhada, quero ver tua mão enchendo a panela do meu povo com fome, quero ver tua mão ser cobertona às madrugadas, quero ver tua mão contendo os disparos do trono, ninguém larga a mão de ninguém, mas quem segura a mão do penhasco, do carrasco, do gatilho, da amargura, ninguém larga a mão de ninguém, mas quem já tem a mão do cinismo, do fascismo, da loucura, ninguém larga a mão de ninguém, mas diga lá meus irmãos e minhas irmãs, qual será o destino daquela mão que ninguém segura? Ninguém está falando de ninguém?